E olha, CETESB aguarda o laudo técnico que vai apontar as substâncias contidas no óleo que foi encontrado na represa municipal de Rio Preto. As amostras foram recolhidas para análise. A Prefeitura também está investigando esse caso. Como você viu, quem está acompanhando essa história é a Melissa Alcântara, que ao vivo tem os detalhes para a gente. A Prefeitura já informou de onde surgiu esse óleo, Mel. Bom dia. Olá, Casagrande. Um bom dia para você e para todos que nos assistem. Já se enviu e, inclusive, a empresa responsável por causar esse dano já assumiu até a culpa. Eu vou pedir até para o Roaldi mostrar para os telespectadores entenderem direitinho. Está sendo realizada aqui ao lado uma obra em uma avenida que termina aqui na represa municipal. E a empresa que está à frente dessa obra disse que a rotina é acompanhar a previsão do tempo para saber que tipo de trabalho é executado em determinado dia. E que, na sexta-feira, consultou a previsão do tempo e a previsão disse que não iria chover, mas choveu. Com a chuva, então, o que eles tinham aplicado ali na obra acabou escorrendo aqui para a represa. Veio parar aqui na represa. Mas, segundo a Prefeitura e o SEMAI, que cuida aqui da manutenção e do abastecimento de água na cidade, as primeiras manchas de óleo foram rapidamente percebidas, as autoridades já foram contactadas e rapidamente vieram, se deslocaram aqui para o local e já iniciaram, então, o trabalho de contenção e retirada desse líquido da represa. A CETESB, como você disse, foi acionada, a Polícia Ambiental também. E é, inclusive, a CETESB que vai investigar todo esse caso e cuida de uma eventual punição, se for o caso. O que a gente sabe, que as autoridades apuraram, é que, aparentemente, não houve nenhum dano ambiental. Não tem mortandade de peixes, os bichos também, são vários bichos que existem aqui na represa. Não teve nenhuma situação, nenhuma ocorrência. E, com relação ao abastecimento, já que a represa municipal aqui de Rio Preto é responsável pelo abastecimento de 25% da população da cidade, não houve qualquer intercorrência também. No momento, tudo tranquilo, já não tem nem barreiras no local, a gente pode observar, as pessoas estão até passeando por aqui, a represa está normalzinha, como deve ser, não é, Casagrande? Exatamente. Tudo que envolve a represa de Rio Preto acaba virando notícia por esse ponto importante que você falou, né? Um quarto da cidade é abastecida aí pelas águas da represa. Enquanto a Melissa falava, nós rodamos algumas imagens do impacto desse óleo. Pode soltar pra mim de novo, novamente, porque chama atenção. Olha só, a capivara ali envolvida por esse óleo que foi atingido aí, que atingiu a represa. Aí o trabalho também de remoção e amostras de coletas, de coletas aí desse óleo feita no fim de semana. Olha só o bichinho, coitado, ficou ali, né? Foi atingido por esse óleo e aí depois as barreiras que foram utilizadas no sábado e no domingo pra poder fazer a contenção do material. Como a gente observou e a Melissa trouxe pra gente aqui no nosso SBT interior, a empresa já fez meia culpa, já falou, realmente, fomos nós. Távamos usando um material ali pra fazer parte da estrutura da obra da avenida ali próxima ao local. Não iria chover, a chuva veio e acabou levando essa massa ali, então, pra represa. Então, uma notícia importante pra você, tá tudo normalizado, não teve ali um impacto significativo e agora CETESB tá acompanhando, esperando os detalhes técnicos dessa história toda.